Nessa minha vida agitada, já não tenho mais tempo pra nada Já nem posso mais pensar no amor Mas vejam só que mesmo assim Eu estou apaixonado por você Ele mesmo tem o jeito de falar do meu amor Que é grande sim Que é tudo enfim Que existe em mim Eu estou apaixonado por você E não posso mais ficar distante assim Eu estou apaixonado por você É que eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado por você Eu estou apaixonado por você